Dupla perseguido pela Polícia Militar por bairros de Cariacica. Os suspeitos estavam numa motocicleta roubada. Veja só o que eles fizeram para tentar escapar. Manda pro ar! No início da tarde dessa quarta-feira, policiais militares receberam informações que uma motocicleta roubada estaria circulando pelas ruas do município de Cariacica. O veículo foi flagrado pelas câmeras do Cerco Inteligente. Inicialmente, na altura do bairro Jardim América. E a partir daí, a PM começou a rastrear a moto. Não demorou muito para que a Polícia Militar conseguisse encontrar os dois suspeitos aqui nessa região do bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Bairro que faz limite com o município de Viana. De acordo com a PM, os dois suspeitos, tanto o piloto da moto quanto o carona, estavam sem capacetes. E assim que perceberam a aproximação do carro da PM, ó, aceleraram a motoquinha e fugiram. A Polícia Militar ligou as sirenes, piscou o farol, buzinou, foi atrás desses suspeitos em uma perseguição frenética que passou por várias ruas aqui de Cariacica. Segundo os militares, durante a fuga, os suspeitos colocaram a vida de várias pessoas em risco, avançando sinais de trânsito e passando pelas calçadas. Aí os menores chutados, passou aqui, ó, bateu no carro ali, ó, que estava parado e seguiram doido lá pra frente. De acordo com a PM, durante a perseguição, os dois suspeitos chegaram a colidir com dois carros de passeio, mas ainda assim continuaram a fugir da PM. Ao passar por esse quebra-mola aqui, ó, no bairro Vista Dourada, o piloto da moto perdeu o controle da direção e foi bater em um caminhão que estava bem ali, ó, naquela esquina. Ainda assim, os dois suspeitos continuaram a dar trabalho pra polícia. Um dos indivíduos fugiu, mas rapidamente a polícia conseguiu colocar as mãos nele, conseguiu fazer a prisão, conseguiu fazer a detenção. Já o outro indivíduo, que estava caído no chão, reagiu à abordagem, chegou a lutar com os militares, mas depois de muito custo, ele foi detido. O vídeo foi registrado por curiosos que acompanhavam o trabalho da polícia. A moto, utilizada pelos criminosos, está com restrição de furto ou roubo. Os dois suspeitos, ambos de 18 anos, foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória, por conta dos ferimentos após a queda. Ainda segundo os militares, o condutor não possui carteira de motorista. Assim que os dois suspeitos receberem alta médica, deverão ser encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica e explicar para as autoridades o que faziam sem capacete circulando pelas ruas de Cariacica e, principalmente, porque estavam em uma moto roubada.